Parabéns-me, parabéns-me, são muito minhas amigas, são um dos melhores que tenho, é a minha irmã Maiana e a minha prima Maria João Sérgio. Esta data tão bonita, parabéns-me ao Day, que lhes possam sempre esta data recordar. Mais um ano se passou, mais uma festa divertida, esta data não se esquecem até o fim da sua vida. Se fosse um teste principal, que não se libera, desde até aos 100 anos, daquilo antes para dizer, juntamente a um beijinho, desta mãe e prima, Gregória e Maria Paulo. Olha, foi o que pude arranjar. Maria, olha, desculpe, irmã, também desculpe, um beijinho para todas, e que passam muitos, muitos anos, e eu cá esteja para mim. Muito bem, um beijinho também para elas, para a Mariana e para a Maria João, que hoje completam mais o aniversário. E vamos também ouvir aqui um outro poema, não é, Maria João? É, é um poema que eu fiz à minha filha da Ana, Diego, que está cega, como devem saber, mora, terra de barriguas, pronto, e é uma minha amiga. Tenho sincero, antes que eu o conheço, e eu fiz este beijinho, mas ela ainda não os ouviu. Eu tenho-me sempre cansado, pronto, o fenômeno dela não me atende, mas eu depois leio e vejo o beijinho. É triste a sua vida, triste o seu coração, não vê, por onde anda, vive neste mundo, vive neste mundo, com tão grande expositão. Não vê, por onde anda, é triste o seu viver, para andar nesta festeira, e ele não vê. Já tem mais um, já tem mais um, é triste o seu coração, e ela tem um dia a fazer, tipo, o seu filho, tem.